Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é favoritos de março E estamos em abril, oficialmente faltam poucos dias para o meu aniversário E eu estou super animada, amo abril pra mim o mês mais bonito, enfim, acabou Gente, é muito difícil fazer favoritos todos os meses Principalmente quando você não ganha tantos produtos assim todos os meses Então, vamos com o que temos, né? Eu vou começar com os produtos então de make Uma das coisas que eu comprei esse mês e que eu estou amando O meu outro que eu tinha quebrou E eu comprei esse aqui que é o paleta de sobrancelha da quem disse Berenice Essa minha aqui é a Clarete E eu estou gostando de misturar bastante as duas Eu ainda não testei esse gelzinho Na verdade, vamos testar agora? Vou testar agora com vocês pra gente ver o que eu acho A moça falou que era só pegar com esse pincelzinho aqui Estou gostando bastante também desse pincelzinho Eu estou achando que está ficando bonito Então vamos lá Ó, gente, vocês conseguem ver a diferença de um pro outro? Esse aqui está com gelzinho e esse aqui está sem gelzinho Eu não tinha usado ainda Eita, vocês estão vendo toda a minha bagunça Assim, eu prefiro sem o gel Pelo menos agora foi minha primeira impressão Porque eu acho que fica um pouquinho mais natural do que com gel, sabe? Mas aí vai de gosto também Ele deixa a cor ok É também do mesmo tom das sombras Pelo menos é a primeira impressão Depois eu conto pra vocês se eu começar a continuar a usar ele nos próximos favoritos Mas as duas cores servem bastante pra minha sobrancelha Eu não gosto quando minha sobrancelha fica muito escura Porque a raiz do meu cabelo não é tão escura Só que a minha sobrancelha é mais escura do que a raiz do meu cabelo Então é um pouquinho estranho Pelo menos eu sinto isso Só que como eu tenho mecha Eu não sei, eu acho que fica mais bonito E fica mais suave o meu rosto Quando não fica com sombra tão escura Ele não é tão baratinho Mas acho que vale a pena E acho que vai durar bastante Porque você só usa um pouquinho pra fazer a sobrancelha, né? Próximo item é esse batom aqui Da Candice Berenice Eu já falei dele várias vezes pra vocês Mas ele foi meu favorito Porque ele acabou esse mês, gente E eu já fui lá comprar outro Então eu percebi assim É, real, foi o meu favorito desse mês Eu tô com ele hoje E ele tem uma cor muito bonita Ele fica tipo, muito bonito No lábio ele é meio que um marrom Mas em mim fica um fundo mais acinzentado E ele é o Nude Castanhel Da Candice Berenice Ainda é o meu favorito Duas coisas de uma marca que eu conheci esse mês Eu até fiz um vídeo E, gente, não foi publi esse vídeo Eu recebi os produtos E resolvi fazer uma primeira impressão pra vocês Posso fazer de outras coisas também Se vocês quiserem Resenha e tal Eu tava querendo fazer um vídeo Falando mais sobre um produto específico Porque às vezes eu acho que aqui no Favoritos Fica muito batido, sabe? Fica muito rápido pra vocês entenderem Realmente como funciona o produto Enfim, essa marca me mandou alguns produtos deles Que é a Eva ou Eva New York O meu favorito desse mês, assim Foi o Livin deles Eu até postei uma foto lá no Instagram também Eu dou várias dicas de produtos de beleza lá no Instagram Então se você ainda não me segue Segue lá Vou deixar aqui embaixo também Ou na tela Não sei Esse aqui, gente, é tipo um... É um Livin É tipo não É um Livin Acontece que nos dias que meu cabelo estava mais ressecado Isso aqui me salvou E ele é super levinho Ele não pesa no cabelo Pelo contrário, ele deixa o cabelo com um ar mais leve Mais bonito E ajuda bastante também na hora de desembaraçar E aí o próximo produto dessa marca Foi o vídeo que eu fiz De condicionador a seco Eu não conhecia nenhum produto de condicionador a seco Nunca tinha testado E é a maravilhosidade da vida, gente Vocês não vão conseguir ver como ele já está ficando vazio Mas assim, sei lá O produto já deve estar aqui de tanto que eu usei E eu recebi ele esse mês Eu aplico exatamente do jeito que eu apliquei lá no vídeo Então se você ainda não assistiu o vídeo, vai lá assistir Próxima coisa de make E a última coisa Tô dando spoiler aqui Esse mês eu mostrei pra vocês que eu tive um problema no olho Problema? Eu tive uma alergia a algum produto Eu ainda tô tentando descobrir com o alergista o que que foi E essa base aqui da Dior Não me deu problema E ela não é hipo-alergênica, eu acho Mas ela dura muito horrores demais Assim, é essa base E ela se tornou a minha queridinha assim da vida Ela fica com um aspecto super bonito na pele Ela não tem cheiro Pelo contrário, ela tem cheiro como se fosse assim de um hidratantezinho Sem cheiro Mas com cheiro sutil, sabe? Não sei se deu pra entender Mas ela não tem aquele cheiro pesado de maquiagem, sabe? Próxima coisa não é de make É um perfume Esse aqui foi um lançamento da La Vie est Belle Eu mostrei pra vocês também no vídeo de São Paulo E eu experimentei esse perfume Pra quê? Ele é muito maravilhoso Eu já amava o La Vie est Belle Eu acho que quem gosta do La Vie est Belle vai se indicar bastante Porque ele não sai da linha do La Vie est Belle original Esse aqui é o La Vie est Belle La Vie est Belle Esse aqui é uma versão nova que acabou de lançar E eu acho que é uma versão intensa Gente, sou péssima, explicando o perfume real De coisa assim, de moda Não tenho tempo de pensar em coisa de moda Mentira Esse slide aqui tá sendo o meu favorito Eu quero ir sempre com ele pra faculdade Mas a única coisa é que ele sai do meu pé Não sei se isso acontece com vocês também em slide Eu fiquei com medo de acontecer e aconteceu Então, às vezes, quando eu tô no meio da rua Andando muito rápido Ele sai do meu pé E não é uma coisa muito agradável Mas ele é super confortável E ele parece meio que uma pantufa, sabe? Então, pra mim, é como se eu estivesse saindo de pantufa Pra ir pra faculdade, então De música, gente Eu tô completamente viciada, apaixonada No álbum do Ed Sheeran Não acabou minha paixão Acabou mesmo, mas não acabou a paixão De filme que eu assisti esse mês foi a Bela e a Fere Eu acho que todo mundo aí já deve ter assistido Se você não assistiu, vai assistir Que é super fofo E Bela e a Fere é o meu filme preferido de todos Assim, da Disney Sempre E de série Gente, conheci a série que está prendendo a minha atenção Que é Gossip Girl Eu já sabia que existia Calma, não se choquem Mas eu nunca tinha visto Gossip Girl antes Eu conheci todos os atores Eu sei que fazia Mas eu nunca tinha assistido na vida E agora eu só consigo fazer isso E eu preciso parar Porque está aí semana de provas Está aí trabalhos pra entregar E eu quero ficar o quê? Assistindo Serena e Blair Então é isso, pessoal Espero que muitos de vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês tenham gostado Meus favoritos É muito difícil fazer favoritos todos os meses E ter novidades pra contar pra vocês todos os meses Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam Não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito E a gente se vê no próximo vídeo Até lá